Fala galera, configurando pra vocês aí câmera IP, dessa vez esse modelo externo de fácil configuração. Lembrando que quando você compra essa câmera, ela compõe na caixa, quando você abre ela, essa chave. Já vem a fonte também pra você ligar, essa fonte é bivote 110x20. Tem um manual aqui com algumas instruções, mas o meu vídeo tá bem explicativo. Isso aqui pra você prender a parte onde eu uso o cabo, que ela também pode ser usada, o cabo de rede. Ela é Wi-Fi, mas você pode fazer uma conexão com o cabo se a internet não for boa pelo Wi-Fi. Então você coloca aqui essa proteção, depois que você coloca o cabo pra ficar externo. E aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir ela, quando você comprar ela, pra quê? Pra colocar um cartão de memória. Eu vou abrir aqui rapidinho. aqui atrás, vou aproximar mais aqui. Aqui atrás você vai colocar o cartão de memória pra tá fazendo as gravações. Muito fácil. Lembrando que essa câmera tem dois modelos, né? Esse modelo específico aqui, que eu tô gravando nesse vídeo, ela é com LED. Você vai acender o LED a noite e vai ficar colorido a noite. E o outro modelo, que é a mesma câmera, porém, as laterais dela são... Vem duas bolas pretas. Uma do lado e também do outro lado, né? E ela é com infravermelho. Esse modelo lá tem um LED, que você vai acender e ver colorido a noite. É uma câmera muito fácil pra você tá configurando. E pra você tá configurando essa câmera, o que é que você vai fazer? Você vai ligar. É pra fazer próximo do roteador. É pra você colocar onde o sinal tá chegando do seu Wi-Fi, né? Ligue a fonte. Você vai esperar ela falar, porque às vezes a pessoa entra no aplicativo, não espera a câmera falar e às vezes dá erro. Vou ligar aqui, ó. Direto. Ela vai acender os LEDs dela, as luzes, no caso. Ó. E você vai esperar ela falar, pra tá começando essa configuração. Já fala que iniciou o sistema, configuração rápida. Ah, Max, não falou. Aqui embaixo, você tem um reset pra você tá fazendo isso de novo. Se ela não falar, porque se não falar, a câmera não consegue achar sua rede. Então ela vai falar que já tá pronta pra você configurar. Observação, né? E ficar atento a esses detalhes, porque às vezes a pessoa passa o vídeo, já quer configurar a câmera. Observe primeiro como que eu tô fazendo isso aqui. E você segura aqui o reset durante 10 segundos. Vai soltar aqui. E ela vai falar que a câmera já está pronta pra ser configurada. Ah, Max, fiz isso. Deu erro. Segura de novo. Clica, segura. Demora um pouquinho, uns 10 segundos, né? E aí você vai soltar. E ela vai ter que falar. E aí você vai conseguir configurar essa câmera facilmente. Ela vai falar, ué? Configuração rápida. Tá, tá falando. Aí eu vou configurar agora a câmera. Usando o ICSI. Vai clicar nele. Você pode cadastrar, você pode configurar de duas maneiras. Você pode já fazer, já se cadastrar, pra fazer aqui, pra registrar, né? Eu já coloquei a minha senha, né? Então vou só digitar aqui, já tá cadastrado. É importante você cadastrar, pra você ter mais recurso, pra conseguir compartilhar facilmente. Aqui eu vou adicionar, já tem uma câmera na loja. Vou adicionar a segunda câmera, mais... Aqui você... A câmera não tem QR, pra você fazer a leitura. Você pode até posicionar o celular em frente à câmera, se ela pedir essa opção. Lembrando que essas câmeras não suportam a 4G pra configurar. Adicionar a minha câmera. Já mostra aqui o verde, que é o 2.4. Próximo passo. Aqui eu vou colocar a senha. Ok. Ok, de novo. E aí ela vai começar a procurar a câmera. Já tá falando que tá conectando a câmera. Não precisei pegar aqui o QR e posicionar em frente ao celular. Poderia clicar aqui, ó. Abrir, ó. E posicionar o QR em frente à câmera. Mas não precisa fazer isso, ó. Já falou que já conectou com sucesso. Porque ele não tem nenhuma dificuldade. Agora você vai criar uma senha. Eu vou criar uma senha aqui em minha padrão. muito simples essa configuração. Aí eu vou determinar o nome. Você pode colocar a loja. Vou colocar aqui casa. salvar. Tá falando que não tá com cartão de memória, né? O cartão de memória é pra gravar, mas ela grava também no aplicativo. Mas você pode colocar um cartão de memória. Próximo passo. Ok. Dome aqui embaixo. E aqui já tá a câmera. Ó. Caso eu vou clicar. E aí eu vou passar aqui em frente à câmera, ó. Vou voltar aqui de novo. Deixa ela carregar, ó. E aí já tô em frente à câmera. É muito fácil. Aqui embaixo você tem o PTZ, pra você tá controlando ela, ó. Pra cima, pra baixo. Aqui do lado você tem a resolução SD, baixa definição e Full HD, que é essa resolução máxima da câmera. E aqui do lado você observa que tem outros modelos que usam esse aplicativo, só que não tem o LED. Vou apagar aqui a luz só pra demonstrar aqui. Ó. Escuridão total. A TV tá ligada. Vou desligar aqui a TV também. Ó. Pra ficar. Ó. Desliguei a TV. Escuridão total. E aqui você tem, ó. Ela já ativou a luz dela, né? Eu posso vir aqui. Ó. Já liguei a luz da câmera. Então, eu tô muito próximo da câmera. Você ativou a luz dela. Ó. Vou só virar pra frente. A potência desse... E aqui eu posso fechar. Ó. Fechei. Vou me aproximar da câmera. Vou passar a mão em frente da câmera. Então, essa câmera você pode ativar... É... A luz dela. Ela tem uma luz. E pode também aqui deixar... Automático. Ó. Você pode tá fazendo isso. Lembrando que ela não tem infravermelho. É o LED. Ela tem essa luz que você vai... Eu vou fechar aqui de novo só pra demonstrar. Fechei. Agora eu vou apagar a luz. Eu tô aqui, ó. Escuridão total. Eu próximo da câmera... É... Eu consigo, ó. Ver alguma coisa que faz a iluminação do celular. Mas ela não tem infravermelho. Essa câmera você vai... É... Tá ativando aqui a luz. Porque essa claridade aqui é do celular. Se eu colocar a mão aqui, não vê nada. Então, aqui você clica a luz. Vem aqui, ó. De novo. Ela mostra aqui, ó. O tempo. O tempo todo. Fechado. Automático. Então, essa câmera, ela tem... Esse LED. Ou seja, quando tiver a noite, você pode deixar no automático. Ela vai ativar. E a imagem fica colorida, né? O outro modelo passado dela, ela era infravermelho. Só que não tinha um LED. E essa já é melhor. Porque você ativando essa luz, você vai ver a imagem colorida. A exemplo que tá aqui na imagem. Vou virar o celular para a câmera. Alguns recursos dessa câmera aqui. Um exemplo. Você tem que colocar um cartão de memória pra gravar. Então, eu vou vir aqui, ó. Catraca do lado direito. Vou vir aqui. Gerenciamento de armazenamento. A segunda opção, armazenamento em nuvem. Que você pode pagar para gravar em nuvem. Então, mas no caso, vamos se falar sobre cartão de memória. Gerenciamento de armazenamento. Eu clique aqui. Ó, vou clicar no canto. O dispositivo não possui cartão. Não tá com cartão. Então, por isso que tem essa frase. Se tivesse com cartão, ele ia formatar. Né? E como você ia fazer para reproduzir essas gravações? Você vem aqui para ver. Então, aqui você tem reprodução de vídeo. Né? Do que você tá gravando. Aqui em nuvem. Se você tivesse pago. Para armazenar em nuvem. Você ia puxar essas gravações aqui. Pelo clor de vídeo. E aqui embaixo. Eu posso tirar fotos. Vou aqui capturar. Você tira fotos. Já vai para a galeria. Se não tiver com cartão de memória. Você pode tirar. Lembrando que essa câmera. Ela tem um led. Ela não tem infravermelho. Você vai acender a luz. E vai ficar colorido a noite. É. E aqui. PTZ. Para você tá controlando. Dessa maneira. É. Intercode. Para você. Tá mexendo aqui. Para aparecer esse mosaico aqui na frente. E. Light. Para você entrar aqui na luz. Para você tá acendendo. Essa luz. Aberto. Fechado. Como eu tô mostrando no começo do vídeo. Então. Algumas dicas básicas. Mais importantes. Né? É aqui. Com a traca. Do lado direito. Você vai entrar. Tem aqui. Gerenciar a senha. Vou clicar aqui. Você pode tá alterando a senha. Colocando aquela senha que você cadastrou. Pede já para você criar uma senha. E se você quiser tá mudando. Colocando uma senha nova. Depois vai confirmar. E vai dar essa mudança. Né? Tem mais recursos aqui na câmera. Que você também tem que mexer. Como no manual não explica muita coisa. Tem alguns recursos que pode ser que não funcionem. Tem a questão de atualização de aplicativo. Né? Como é uma câmera importada. Às vezes. Tem alguns recursos que não funcionam. Mas que mostra. É. Na câmera. Exemplo. Smart. Aí você tem que fazer esses testes. Vai clicar aqui. E você vai habilitar a função de detectar. Né? Tem mais aqui alguns recursos. Detecção aqui humana. Né? E vai salvar. Vou voltar aqui para a tela. Então. É. Informações básicas mas importantes. Ah não deu certo. Volta no menu. De novo na catraca. E vai. Aqui é para mandar notificação. Para mandar uma mensagem. Ó. Mostrar. Salva aqui. De novo. E salva aqui. Então. Tem vários recursos que você pode estar lendo. Intervalo de alarme. Mas você pode estar mexendo. Nessas computações. E fazendo. Os testes. De acordo com sua necessidade. Então. Basicamente é isso. Uma câmera aqui. Ela já tem a marcação. Aqui. Eu vou sair daqui. Ela está me marcando. O movimento. Né? Então. É. Como é que eu faço para mim. Compartilhar essa câmera. Eu vou voltar aqui. Ó. Voltei para essa parte inicial. Aqui no canto esquerdo. Tem esses três traços aqui. Eu vou clicar. Nesses três traços. Ó. Vai virar. Compartilhar. E aqui embaixo. Eu tenho. Compartilhar. Você vai clicar. E vai aparecer esse QR. Para outra pessoa que você vai. Estar compartilhando essa câmera. Para sua esposa. Para um amigo. Para um filho. Né? Então. Você clica aqui. Abriu essa parte. Aí a pessoa que baixou o aplicativo. Vai vir aqui. Vai clicar mais. E aqui. Adicionar câmera compartilhada. Vai clicar no QR. E vai fazer aquela leitura. Do QR. Do seu principal. Ou seja. A pessoa abriu. O aplicativo. No seu telefone. Você vai voltar lá. No QR. Que vai ser aqui. Vou voltar de novo. Mais uma vez. Nesse três pontinho aqui. No canto esquerdo. Antes de você entrar na câmera. Ó. Canto esquerdo. Embaixo. Compartilhar. Câmera. E a pessoa vai. Entrar naquela parte lá. De. Mais aqui. Para fazer essa leitura. Ó. Adicionar câmera compartilhada. E aí. Clica aqui embaixo. Vai abrir. E você vai fazer a leitura do QR. Muito simples. Não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Marcos Matos. E você. Sempre levando novidade. Na área de segurança. Eu sou especialista. Em São Paulo.